Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal, Esporte Recife é notícia! Vamos para mais uma notícia do Leão da Ilha do Retiro, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Sinônimo de raça e entrega física no esporte nas últimas seis temporadas, onde disputou 225 partidas, anotando 5 gols, 13 assistências, e conquistou o Campeonato Pernambucano em 2017 e 2019, além de um acesso à Série A, em 2019, o lateral esquerdo, Sander encerrou seu ciclo na Ilha do Retiro, e já está de casa nova para a temporada 2023. O jogador foi anunciado oficialmente na noite da terça-feira 13, pela equipe do Goiás, que disputará a Série A, em 2023, e onde ele reencontrará o técnico, Guto Ferreira, com quem trabalhou no esporte, em 2019, e 2020. Com o contrato válido com o esporte até o final deste mês de dezembro, o jogador se reapresentou normalmente para a pré-temporada, onde mais um ano liderou as estatísticas dos testes físicos de volta das férias, porém seu staff e a direção rubro-negra não chegaram a um acordo financeiro, optando pelo fim do vínculo do atleta. Informações de bastidores dão conta que o lateral recebia em 2022 algo em torno dos 200 mil mensais, porém, esse valor incluía a compactação de dívidas das gestões passadas com o atleta, seu staff queria que fosse mantido para 2023. A diretoria, no entanto, achou que o pedido fugia da realidade financeira atual do clube. Aguardando a concretização da negociação pela chegada do lateral esquerdo Felipinho, que disputou a última Série C, pelo ABC de Natal, mas é vinculado ao Arte Sul, do Rio de Janeiro, a tendência é que a direção rubro-negra volte ao mercado, em busca de mais um nome para a disputa da posição. As tratativas, no entanto, só devem voltar a se intensificar após as eleições presidenciais do clube, marcadas para o próximo dia 16. Ao guerreiro Sander, desejamos muita sorte no novo desafio, menos quando enfrentar o Leão, é claro. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima.